Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um VDAV, todos os dias em abril. Estamos aqui de novo e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência de como foi dividir casa com outras pessoas. Bem, essa não é uma questão muito fácil, não é mesmo? Bom, gente, eu já moro fora já, vai fazer 4 anos, mês que vem, em maio, e eu praticamente sempre divido de casa com outras pessoas. Fazer alguns mesezinhos que, graças a Deus, eu tô com a minha casinha só pra mim e, nossa, essa foi uma das minhas maiores conquistas, assim, direi, porque é também bom você ter o seu cantinho, né? É muito bom por um tempo você também dividir casa com outras pessoas, não me levem a mão, né? Toda experiência é válida, né? Ainda mais se você é intercambista, se você vai lá, né, com o orçamento baixinho, é claro que a melhor opção no início é você dividir casa, você não vai ter outra opção, né? Dependendo do país que você for, então, bora sozinho aí é muito difícil, né? Mas, assim, eu dividi quarto, eu dividi acho que só praticamente um mês, um mês e meio, né? Que foi um mês que eu fiquei na acomodação estudantil e depois que eu fui dividir o quarto com a minha amiga, só que ela também só ficou um meizinho, ou menos de um mês, que ela já foi morar numa casa de família. E, a partir daí, eu já consegui o meu quarto sozinha, né? Então, a partir do meu segundo mês aí, segundo pra terceiro mês de intercâmbio, eu já consegui um quarto sozinha. Então, a partir daí, eu sempre consegui um quarto, pelo menos, meu. Porque eu acho assim, você dividir casa já não é uma coisa fácil, por quê? São pessoas diferentes, são pessoas com marinhas diferentes, com criações diferentes, né? São pessoas com time diferente do seu, né? Tem pessoas que ter uma pilha de louça na pilha não faz diferença nenhuma, tem gente que vê aquilo, chega a dar uma palpitação, você não aguenta. Então, você imagina, pessoas de diferentes maneiras de pensar morando juntas. Não é fácil, né? Pessoas com temperamentos diferentes também, né? Então, tem tudo isso. Então, até chegar ao ponto de se acertar, né? De dividir tudo certinho. Muitas vezes já aconteceu isso nas casas que eu morei. Às vezes a gente fazia um planning, né? De limpeza na semana. Olha, essa semana, fulano limpa o banheiro, fulano limpa a sala, fulano limpa a sala. Às vezes, fulano fazia, mas às vezes, fulano não fazia, né? Às vezes, pulava uma semana, ou às vezes, a pessoa tinha que lavar sua louça e não lavava, ou deixava o dia inteiro, ou dois dias e só lavava no terceiro. Então, é uma coisa complicada, né? Ainda mais pra pessoas como eu. Eu sou uma pessoa que eu detesto ficar mandando nas pessoas, ou ficar chamando a atenção das pessoas, né? Tipo, fulano, olha, você não lavou, fulano, você não fez aquilo. Tem gente que tem mais facilidade pra isso, consegue mandar. Eu, pra mim, já me custa muito, sabe? Porque eu acho que cada um tem que ter a consciência, né? Do que faz, tá dividido no espaço, né? Mas nem todos têm. Mas é uma grande experiência também. Dividir casa também é uma boa experiência, porque você conhece pessoas de vários lugares. Eu morei com pessoas de vários lugares do Brasil, né? Morei também com estrangeiros também, né? Porque também é uma ótima experiência, porque você pratica a língua, você conhece um pouco da cultura do outro. E isso é muito legal, né? Mas eu acho que dividir casa já é complicado. E tem gente que ainda tem que dividir quarto, que eu acho mais complicado ainda. Porque, bem ou mal, se você divide a casa, mas você tem um quarto pra você, você fechou a porta do seu quarto, ok. Aquele ali é o seu mundinho, sabe? Tem as suas coisinhas organizadas. A casa pode estar uma bagunça, mas pelo menos o seu quartinho tá organizado. Que era o que muitas vezes acontecia comigo, né? Às vezes... Muitas das vezes eu tinha que limpar o banheiro várias vezes por semana. Mesmo quando não era a minha semana, porque eu não tinha condições. O banheiro tava tão sujo, tão imundo, que era inabitável, sabe? Então eu tinha que fazer. Mas pelo menos eu fechava a porta do meu quarto e tava tranquilo. Lá tava tudo limpinho. Eu lembro que chegou uma época, numa casa que eu morei, que a cozinha era tanta zona, era tanta sujeira, era tanta louça, que eu não tinha coragem nem de entrar nela. Eu só entrava nela pra comer congelado, assim. Eu comprava uma lasanha e colocava no micro-ondas. Tirava a lasanha pro quarto comer. Colocava uma pizza no forno, tirava a pizza pro quarto comer. Chegou um momento que eu falei assim, isso não é saudável pra mim. Eu vou, além de engordar, minha saúde vai pro beleléu, né? Não dá, não dá pra continuar assim. E foi quando eu mudei de casa. E assim, eu mudei de casa várias vezes. Acho que esses quatro anos que eu moro fora, eu mudei de casa, sei lá, umas 15 vezes pelo menos, assim. Eu não sei, acho que pelo menos umas 15 vezes. Não foi fácil, mas também foi uma experiência a mais, assim, né? Foi uma coisa a mais. Eu tenho histórias pra contar, diria assim, né? Eu acho assim, é uma boa experiência por um tempo. Claro, você vai fazer o intercâmbio, vai fazer seis meses, um ano, é óbvio. A melhor opção é você dividir casa, né? Até porque você vai ter amigos lá, né? Pessoas pra dividir momentos com você, pessoa pra sair contigo, pra passear, né? Pra, poxa, pra te confortar. Eles acabam por ser a sua família também, né? Nesse tempo que você tá fora. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, né? Conforme a coisa vai virando mais casa e menos intercâmbio, você vai querendo ter mais o seu espaço, né? Foi o que aconteceu comigo, né? Eu já tava tanto tempo dividindo casa, já tava ficando tão desgastada com isso, que eu falei, não, agora eu preciso arrumar um jeito de conseguir uma casinha pra mim, pra eu ficar mais confortável, pra eu ficar mais na minha, né? Ter mais o meu cantinho. E graças a Deus surgiu essa oportunidade. E hoje, né, eu tô aqui. Pra mim, essa é muito... Nossa, sério. Eu fico até sem palavras mesmo, porque pra mim era muito complicado. Principalmente quando eu gravar vídeo, né? Pra vocês. Eu gravo vídeo aqui, sozinha. Sem ninguém aqui, sabe? Eu não gosto muito de gravar vídeo. Na verdade, eu nunca fiz essa experiência. Mas eu não sei como seria com alguém assim me vendo. Eu gravo pra vocês aqui em frente da câmera. Mas não tem ninguém aqui nesse quarto que eu tô gravando me vendo. Então, você imagina quando eu dividia casa. Pra gravar era muito complicado, né? Então, eu tinha que ver um momento que ninguém estivesse em casa e aproveitar pra poder gravar. Só que, assim, era complicado. Que nem sempre quando eu tava em casa, às vezes eu tava em casa e também tinha alguém em casa. Então, eu tinha que esperar a pessoa sair. Mas, às vezes, era o momento que eu também tinha que sair. Então, às vezes, eu ficava, às vezes, muito frustrada por não conseguir ter tempo suficiente pra poder fazer, me dedicar as minhas coisas no tempo que eu quisesse, né? Então, eu tinha que esperar o tempo do outro pra eu poder fazer as minhas coisas, muitas vezes, né? Às vezes, eu queria cozinhar, por exemplo. Então, eu tinha alguém na cozinha. Então, eu tinha que esperar a pessoa sair da cozinha pra eu poder cozinhar. Então, tudo, né? Eu acho que quando você mora sozinha, fica mais fácil pra você se ajeitar aí na sua rotina. Mas, foi uma experiência boa também. Me acrescentou muitas coisas. Conheci muitas pessoas. Como eu falei, foi super válido por um tempo. Mas, chegou um momento que já não dava. Mas, essa é a minha experiência de morar, de dividir, né? Cada com outras pessoas. Me diga aí se você já passou por essa situação, se você passa por essa situação. Se você gosta, se você não gosta. Porque qual que é a parte mais difícil de morar com outras pessoas? É o que é o barulho? É dividir as áreas comuns? É a parte da limpeza? O que que é? O que que te incomoda mais morar com outra pessoa? Me diga aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Eu ia sofrer, né? Tá bom, gente? Então, esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!